Olá pessoal, aqui é o Arthur Padovani Melo e hoje sim, nós estamos trazendo um vídeo de Brown Stars. Olha só galera, eu gosto muito desse game, sério, eu gosto mesmo. É um jogo que é quase mais hypado do que Among Us, mas eu acho que Among Us é mais hypado até do que Fall Guys. Mas chega de conversa, como vocês podem ver, eu estou com o Poco, que é um dos personagens que eu mais gosto. Porque ele tem utilidade muito boa. Eu só tenho esses três caras ainda. E eu estou tentando pegar os 60 troféus para liberar o Colt, que é o Pistoleiro. Olha só galera, eu já joguei bastante esse game, não é a primeira vez. Mas vamos ver se eu ainda sei jogar, porque faz algum tempinho que eu não jogo. O ataque dele é meio ruim, mas pelo menos ele tem utilidade boa. Nós podemos usar o Super, que é o especial para curar os nossos amigos. E nesse jogo tem que ser a pura estratégia para poder ganhar. Eu gosto de ficar aqui esperando para pegar as gemas e curar os outros. Isso me dá uma vantagem de não morrer quase nunca. E já tem um cara aqui me atacando. E ele também está usando pouco. Aí, toma. Às vezes eu acerto o inimigo, eu acho bem engraçado. Ainda bem que pelo menos não cura o inimigo, né? Esse especial. Porque senão eu nunca mais ia usar. Opa, sai, 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 sai. Quase que eu morro. Pai, eu estou com três gemas. Se pegamos mais uma, a gente... Ó, agora ninguém pode... Já era. Ou já era nada, né? E eu estou atacando aqui no nada. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Pega. Aê. Ó. Eita, todo mundo morreu. Então é tudo meu. É tudo meu. Cura. Ah, só sou eu que estou com as gemas. Então eu vou ficar escondido. Melhor estratégia. Como eu estou com mais de dez, daí pode dar certo. Dois. Um. Ganhamos. Caramba. E eu fui o craque ainda. Muito bom. E nós conseguimos oito troféus só. E nós já temos quarenta. Nós já estamos bem perto de liberar o Colt. E liberamos em vez de poder. Se nós conseguimos mais vinte troféus, nós liberamos. Eu engasguei um pouco. Nós liberamos o Colt. Que é o pistoleiro da galera. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Tá. Já peguei a primeira gema. Tá. Cura. Como a Supercell é inteligente fazer um personagem que cura os outros. Não cura só os amigos, como ele cura ele mesmo também. Isso dá uma vantagem de ele não morrer quase nunca, né? Isso é muito bom. Mas às vezes acontece errado. Volta aqui. Que idiota. Ele ficou parado. Opa. Aí cura. É sempre o trabalho em equipe que vai vencer esse... Que vai vencer esse bagulho. Sai. Calma e volta. O que é que se a gente voltar pra cá, ó... Ele cura sozinho. Aí. Vou pegar mais uma aqui. Opa. Parecia um cara bem aqui do nada. Nossa. Eu tô destruindo. Eu acho que eu tô até jogando melhor do que antes. Eita. Vou morrer. Nossa. Volta. Calma aí. Eu vou ficar aqui. Opa. Por que você tá parado aí? Não, não. Cura. Ai. Não deu tempo. Nossa. Que treta. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Aí. Tô com mais de 10. Tô com mais de 10. Cura o nosso amigo ali. E agora volta pra cá. Essa mistura. se eu tiver com mais de 10 gemas. Se eu tiver com mais de 10 gemas. Eu só fico aqui voltando. Porque se nós tivermos com mais de 10. Acabou. A gente vence. E ganhamos. E ganhamos. E o Davi foi o craque dessa vez. E o Davi foi o craque dessa vez. Boa. Ainda não vai dar. Ainda precisa de mais. Doze. Se eu não me engano. Vamos pegar umas gemas verdes aqui. Notícias. São só umas notícias do jogo. Vamos lá de novo, né? Vamos lá. Eu já saí logo atrás. Esse rico. Ele é bom. Porque ele joga um veneno. Eita. Precura. Droga. Vou ficar esperando aqui. Eita. Que bomba. Estou errando tudo. Acerta o urso. Acerta o urso. Urso. Acerta o urso. Que português bom. Nerto. Aí. Sai. Nossa, tem muitas. Tem muitas ali. São minhas. Ah, roubei tudo. Não tem ninguém ainda. Não tem ninguém ainda. Não tem ninguém ainda. E cura. É bom sempre curar os amigos. Porque daí eles podem matar também. Calma. Calma aí, robôzão. Eita, vou morrer. Morri. Me... Que fita. Tá. Agora... Nós temos que... Deixar esse... Esse kit tá com 12 vivo. Porque ele é a chave da nossa vitória. E ganhamos. Porque eu sei, eu só ganho 8 por partida, né? É, só 8. Já estamos no classe 3 do negócio aí que eu esqueci. Tá, vamos fazer só mais uma partida. Olha que o vídeo não tá ficando tão longo assim, né? Espero que vocês gostem bastante. Que nem vocês... Que nem o feedback que vocês fizeram no vídeo do Among Us, mano. Foi bem monstruoso. Até agora... Depois que o canal voltou, foi o vídeo mais visto de todos. Depois da volta. Não foi o vídeo mais visto de todos, mas foi o mais visto da volta. Toma. Toma lá. Cura. Aí pega ali. Pessoal, eu desculpe por esse negócio de Wi-Fi não funcionando. Mas aqui, na verdade, é só uma trollagem. Que acontece apenas com o meu jogo, né? Porque aqui tá funcionando tudo bem. Tá, volta. Nossa, nossa. Caramba, os caras são brabo. Os caras são atacados. Como diz aí o Corey, né? Pô, a carta com o Colt. Sai. Tem ainda uma cura pra finalizar, né? Treze gemas. E pelo que sei. Isso mesmo. Liberamos o nosso pistoleiro. Vai. Aê. Colt. Colt dispara uma rajada. Precisa de balas com suas pistolas duplas. O super dele destrói cobertura e estende o bombardeiro de balas. Bom. E o próximo que a gente vai liberar é o Bull. Que precisa... Nossa, de 250. Mas bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Avaliem muito esse vídeo, tá? Eu nunca fiz vídeo de Brown Stars antes. Então, avaliem ele bem, tá? E tchau. 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 Tchau.